Fala aí guys, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês uma comparaçãozinha de como está se comportando o game God of War 3 entre a build master do emulador de Playstation 3 e a build customizada aí disponibilizada pelo Xerox, tá? Para quem quiser saber mais sobre essa build custom, eu vou estar deixando alguns cards para vocês conferirem aí as configurações que eu utilizo e também passo algumas informações essenciais para estar rodando o game satisfatoriamente na sua máquina. Então acesse os cards aí em cima para ficar informado, ok? E bom galera, como vocês podem ver a questão de desempenho, a custom build na maioria das vezes se sai melhor que a master, principalmente nas batalhas. O frame rate cai menos e essa custom build tem mais estabilidade que a master. Enquanto eu gravava esse vídeo aqui para vocês, eu tive muitos crashes aleatórios utilizando a master build e na custom não ocorreu nenhum no momento dessa gravação aqui, tá? Essas gameplays foram capturadas aí, foram feitas na nossa configuração primária do canal, que é um i7-9700K e uma GTX 1070. E para quem quiser conferir como esse jogo roda no nosso Ryzen 3 600, também tem vídeo no canal mostrando e também zeramos ele em live no nosso AMD Ryzen 3 600. Foi show de bola, beleza? Dá uma olhadinha para quem quiser conferir aí, certo? Mas beleza, sabendo de tudo isso, obviamente vocês vão querer jogar o God of War 3 na custom build. Não só pelo desempenho na maioria das partes ser melhor que a master, mas também pela questão da estabilidade, cara. Vocês não vão ter tantos crashes aleatórios e vai ter uma melhor performance comparada a master build, né? Então, galera, eu vou deixar vocês com o restante dessa comparaçãozinha aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, não esquece de deixar o seu like para estar fortalecendo o canal. Isso ajuda demais. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo para as outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e ativa o sininho de notificações para não perder nada, ok? Queria agradecer também aos apoiadores aqui do canal que contribuem financeiramente e me ajudam a manter o meu conteúdo aqui no YouTube. Obrigado demais a todos os membros. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! Um grande abraço a todos vocês. 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 Tchau! Tchau! Tchau!